Tudo bem pessoal? Vamos falar hoje sobre os jetons, que reforçam os salários de ministros e secretários de Estado. Servidores da União acumulam salários e jetons com valores acima do teto constitucional. Os jetons são pagamentos recebidos pela participação em conselhos fiscais e de administração de estatais e empresas públicas. As maiores rendas acumuladas em janeiro foram de ministros de Lula. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, recebeu salário de R$ 41 mil e jeton de R$ 21.600 do Senac, num total de R$ 62.800. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu salário de R$ 41 mil mais jeton de R$ 28.600 do SESC, totalizando R$ 69.800. Os jetons consomem R$ 19 milhões por ano. Na lista de beneficiados por jetons, está a R$ 356 servidores. Em 63 casos, considerando o acúmulo com o salário, o valor supera o teto remuneratório. 26 desses servidores recebem mais de R$ 45 mil. Os salários de Dino e Padilha foram pagos pelo Senado e pela Câmara, respectivamente. Os parlamentares licenciados para exercer o cargo de ministro de Estado têm o direito de optar entre os salários do Executivo e do Legislativo. O SESC e o Senac são entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições de empregadores. Os secretários do governo Lula, que contam com as maiores rendas, são Bruno Moretti e Viviane Varga. Moretti, da Secretaria Especial de Análise Governamental da Casa da Cidade Civil, recebia em janeiro salário de R$ 41 mil e getom de R$ 13.200, como integrante do Conselho Administrativo da Petrobras, num total de R$ 54 mil. Viviane Varga, secretária adjunta da Secretaria de Tesouro Nacional, tinha salário de R$ 38.700 e getom de R$ 13.200, como integrante do Conselho Fiscal da Estatal. Na relação divulgada no Portal da Transparência, está registrado que a Petrobras paga cinco getons no valor de R$ 13.200. A Transpetro paga mais três getons no valor de R$ 11 mil. A Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, banca seis getons no valor de R$ 10.800 cada um. Em fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que integrantes do governo podem acumular os salários mensais com a remuneração recebida pela participação em conselhos de administração de empresas e bancos públicos. A decisão derrubou a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelos partidos PT e PDT. Em maio de 2023, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que os getons não ser sujeito ao teto constitucional remuneratório. Mas os ministros entenderam que esses pagamentos devem se enquadrar no teto quando recebidos por participação em conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam recursos do poder público para o pagamento de despesas com pessoal e custeio. Os ministros destacaram ainda que os getons são um tipo de retribuição sui generis, paga pela atividade de conselheiro. Acrescentaram que a função de conselheiro gera carga extra de trabalho. O blog questionou o governo Lula sobre o acúmulo de salário de servidores com o getom e perguntou se esses servidores sofrem um abate-teto constitucional. A resposta foi apresentada pelo Ministério da Gestão e Serviços Públicos. O Ministério da Gestão respondeu que, de acordo com a decisão da segunda turma do STJ, o teto remuneratório é aplicável aos conselheiros de estatais vinculadas, ou seja, estatais que recebem recursos da União, dos estados ou de municípios para o pagamento de despesas com pessoal, conforme o disposto no artigo 37 da Constituição. Na mesma decisão, segue a nota do Ministério, os ministros entenderam que os conselheiros das estatais não vinculadas não se sujeitam ao teto constitucional remuneratório, já que essas estatais têm natureza jurídica privada, sendo privada também a verba repassada aos conselheiros. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!